Olá, eu sou a Denise, irei compor a direção do curso de farmácia do Unifagoc e hoje estou aqui para apresentar um pouquinho mais a respeito do curso. Aqui no Unifagoc você vai encontrar uma infraestrutura diferenciada. Nossas salas de aula são climatizadas, nossos laboratórios com muitos recursos tecnológicos. Vocês vão utilizar nosso laboratório de anatomia, microscopia, bioquímica e também nosso centro de simulação realística. Só aqui no Unifagoc vocês vão encontrar o melhor corpo docente, a melhor infraestrutura. Nós temos uma instituição que já é nota máxima no MEC em vários cursos da área da saúde, demonstrando a capacidade de mantermos a qualidade de ensino na área da saúde. E além disso, matriz moderna, muita metodologia de ensino, recursos tecnológicos diversos e é claro, não posso deixar de reforçar o próprio farmácia escola. Uma questão importante se destacar na criação desses dois novos cursos é a existência de uma infraestrutura pronta, seja de laboratórios, de sala de aula, de toda a estrutura necessária para um curso de qualidade. Tenho certeza que nossos alunos, assim como nossos professores, terão o que tem de melhor e de mais moderno hoje no mundo. Todos vocês serão muito bem recebidos aqui. Legenda Adriana Zanotto